Você que me acompanha aqui no nosso, por dentro da máquina, tem vários aí para você olhar, se você quiser, enfim, quiser me ajudar a divulgar também, é legal, gostaria que fizesse isso. Mas tem o seguinte, suponha que você, como eu, trabalha na indústria privada, uma empresa qualquer, e aí o chefe diz o seguinte, olha, amanhã é o seguinte, você vem trabalhar se você quiser, amanhã para você, o ponto, que ponto? Não, o ponto é escrever, né? Olha, o ponto é facultativo, facultativo quer dizer, pode ser sim, pode ser não, então eu digo, olha, quer dizer que amanhã, então eu posso não vir trabalhar? Pode. Você conhece alguma empresa que funciona dessa forma ou não? Se você conseguir e conhecer, manda aqui para mim um zap zap, porque eu vou me cantar, está lá. agora, quando se trata do poder público, nós temos o bendito, o santíssimo ponto facultativo. Olha, no ponto facultativo, os funcionários vão trabalhar, quem que decreta? Ou o prefeito na cidade, ou o governador, ou o presidente da república, ponto facultativo. Pô, é óbvio que ninguém vai trabalhar, né? Ninguém vai trabalhar. Agora, por que existe ponto facultativo para uso e na iniciativa privada isso não existe? Qual é a razão? É uma coisa difícil da gente entender, né? E sabe quando é melhor? Quando, assim, cai um feriadão na quinta, aí o homem decreta ponto facultativo na sexta, e nós emenda quinta, sexta, sábado e domingo, feriadão. Quantas vezes você já viu isso? Olha, quantas vezes isso acontece no nosso país? E tudo bem. Agora, a papelada está andando bem, a burocracia está andando bem, os postos de saúde estão atendendo diretamente, as escolas estão funcionando diretamente com a elevação do livro das Crianças, para a gente poder parar quinta, sexta, sábado, porque sexta-feira é ponto facultativo, ou às vezes é na segunda-feira, e há essa prorrogação toda. O Poder Judiciário, o Poder Judiciário não anda no país. Por quê? Porque tem os feriados nacionais, tem os feriados pontos facultativos e tem os feriados só do Poder Judiciário. Não anda mesmo. Não anda. Agora, andando ou não andando, todo mundo recebe salário, todo mundo quer ter quinto constitucional, todo mundo quer exercer suas feriados, tem direito, e nós continuamos aqui pagando a conta, esperando passar o ponto facultativo. O que você acha disso? Obrigado. Legenda Adriana Zanotto